Mi 9 e Mi 9T Pro. Em princípio vocês já sabem qual é que é mais rápido. Mas será que é muito mais rápido? Será que justifica a diferença de preço? Vejam este vídeo que pode ser que vos ajude. Então, temos aqui a Mi 9T e aqui a Mi 9T Pro. Então, lado esquerdo Mi 9T, lado direito Mi 9T Pro. Vamos aqui por exemplo abrir definições. Já estão os dois limpos. Não tem aplicação nenhuma aberta. Vamos aqui as definições. Ligeiramente mais rápido aqui no Mi 9T Pro. Nada muito especial, mas... Ligeiramente mais rápido aqui no Mi 9T Pro. Vamos aqui a este lado, por exemplo, o Facebook. Ok? Vamos aqui abrir... Estou aqui a receber notificações. Vamos aqui abrir o Facebook. Ok? Mi 9T Pro, ligeiramente mais rápido. Vamos limpar. Vou aqui experimentar outra vez. Mi 9T Pro. Ok? Ganhou outra vez. Agora não vou fechar mais as aplicações. Vou abrir sempre. Por exemplo, aqui o gestor de páginas. Muito mais rápido aqui no Mi 9T Pro. Muito mais. Pronto. O Mail. O Instagram. Ok? Muito mais rápido aqui no Mi 9T Pro. Twitter. Mi 9T Pro, mais rápido. Youtube. Mi 9T Pro. Por exemplo, aqui... Se me cá ver... Discord. Não sei se tenho conta aberta no Discord aqui, mas posso experimentar. Acho que não abri ainda. Já. Por acaso, já. Mi 9T Pro. O que é que nós podemos ver aqui? Por exemplo, jogos. Brawl Stars, Brawl Stars. Há um deles que não vai fazer login. Mi 9T Pro. Deixa eu ter o som. Mi 9T Pro, mais rápido a abrir. Este aqui... Pois, como está ligado aqui no Mi 9T, o Mi 9T Pro ainda não está conectado. Pronto. Isso é o normal. Só pode abrir um. Vou aqui limpar e fazer novamente. Brawl Stars, Brawl Stars. Mi 9T Pro. Bem mais rápido. Vamos aqui, por exemplo, Asphalt 9. Asphalt 9, Asphalt 9. Mi 9T Pro. Está a fazer loading, mas a iniciar mais rápido a imagem. Mi 9T Pro. Pronto. Aqui está-me a pedir os dados. Porque eu fiz login aqui, então saiu daqui. Quase provavelmente que isso foi isso que aconteceu. Mas... Mi 9T Pro, mais rápido. Queria aqui também experimentar a câmera, porque pareceu-me que o mecanismo de pop-up era mais rápido de Mi 9T Pro. Mas pode ter sido só impressão minha. Mas vou aqui abrir as câmeras. Ok? E vou aqui rodar. Não, eu acho que o mecanismo é igual. Só que aqui o Mi 9T Pro parece que é mais rápido a mostrar a imagem. a processar. Vamos aqui tentar novamente. Tipo... Não precisava ter fechado as câmeras. Que já abriram agora. É igual. É mais rápido só a processar a imagem e abrir. Mas o pop-up, a velocidade é igual. Vou aqui mudar para vídeo. Ok? Mais rápido também. Mi 9T Pro, ligeiramente mais rápido a mostrar o modo. Ok? Aqui não dá. Vídeo, foto, foto, foto. Vamos aqui virar. Ok. O mecanismo a abrir parece ser igual. Aqui o Mi 9T Pro que é mais rápido a mostrar a imagem. Olha, deu-lhe. Agora deu-lhe no Mi 9T. Vamos aqui outra vez virar. E é mais rápido a mostrar a imagem, a aparecer a imagem, depois da câmera levantar. Aqui no Mi 9T Pro. Como puderam ver, há realmente uma diferença de desempenho. Na minha opinião, não é uma diferença gigante. E vocês não vão notar qualquer tipo de importância significativa na utilização do smartphone a abrir. Quer dizer, demora mais 0,0, meio segundo a abrir o jogo. Tipo, acho que não é por aí. No futuro, talvez, vai depender do vosso orçamento. Vai depender daquilo que vocês... Do tempo que pretendem dar com o smartphone. Ok? Se cada um ano ou dois anos quiserem tocar com o smartphone, se calhar o Mi 9T é suficiente. O Mi 9T Pro se calhar vai ter uma longitividade maior. Porque pronto, vão sair novos Androids. Daqui a dois anos já temos um Android 11. Mais pesado. Aplicações mais pesadas. Tudo mais pesado. E portanto, o Mi 9T Pro com um processador superior, não é? Um 855, poderá ter uma longitividade maior. Mas... Atualmente, a diferença é... Nota-se que há diferença. No Mi 9T Pro há algumas aplicações mais rápido. Os loadings mais rápido. Mas não é uma diferença gigante. Depois, o vosso orçamento tem que ponderar a diferença de preço. Por exemplo, na PC Diga. O Mi 9T está a 370€. E o Mi 9T Pro está a 400€. Ok? Tem uma diferença de 30€. Tipo... Mais vale ir logo para o Mi 9T Pro por 30€. Depende do vosso orçamento. Não sou eu que sei. Vocês até que sabem. Mas, por exemplo, eu comprei o meu. O Mi 9T. O Mi 9T. Comprei por 270€ na Gearbest. Mas já o vi em promoções a 240€, 250€. E o Mi 9T Pro já vi na Banggood. E Gearbest a 340€ e qualquer coisa a 350€. Ou seja, é uma diferença já de 90€. Ok? 80€, 90€, 100€. Certo? Entre o preço mais baixo que vocês encontrarem o Mi 9T e o Mi 9T Pro que eu já vi. Já vi ali uma diferença de 80€, 90€, 100€. 80€, 90€. Mais ou menos por ali. E aí sim já é uma diferença maior. Não acho que seja uma diferença muito grande. Mas já é uma diferença significativa na carteira. Mas... Por 340€, 350€. Mesmo que sejam os 400€. Se conseguirem comprar o Mi 9T Pro por esse valor. 400€ na PC Diga. Se comprarem lá fora Gearbest Banggood a 350€. É tipo excelente. Vocês têm um topo de gama na vossa mão por 350€. Isto é uma autêntica besta. Isto faz tudo o que o outro topo de gama faz. A nível de desempenho, de velocidade, tudo isso. Tem o preço do topo de gama, se devem dar a 855€. É uma autêntica besta. Se vocês comprarem... É a melhor compra que existe por 400€. Se vocês não têm 400€, só têm escar 250, 260€. Pá... Mi 9T. Estão aqui... Têm aqui um smartphone. Vão ficar mega bem servidos. E pela gama de preço, pela faixa de preço em que está. É a melhor compra que 5 que vocês podem fazer. Pá... Malta, da minha parte. É tudo. Links na descrição. Se quiserem comprar. Se tiverem dúvidas, falem comigo nos comentários. Falem comigo nas redes sociais. Sigam-me no Facebook, Instagram, Twitter. Um grande abraço, malta. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau.